Olá pessoal, sejam muito bem-vindos comigo, Luciane Nishimura, direto do Japão. Eu quero agradecer os novos inscritos que chegaram no meu canal, os antigos, tá bom? E também quero aproveitar essa oportunidade para falar para vocês que eu tenho recebido alguns comentários no meu, seja aí no meu, nas minhas redes sociais, inbox, né? Que não estão recebendo meus vídeos, tá bom? Então tem que acionar o sininho de notificação e também se inscreva se você não é inscrito, tá bom, queridos? Bom, hoje, pessoal, eu, não é uma reflexão, tá bom? Eu vou, eu irei, quer dizer, eu irei ler aqui um versículo de provérbios, capítulo 21, tá bom? E nós vamos entrar com um pouquinho de fogo no parquinho, porque hoje eu não estou, assim, com a alma muito elevada para falar, né? É uma palavra, assim, mais consoladora, tá bom? Está escrito assim, no capítulo 21, versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Bom, não é reflexão, isso aqui não é uma reflexão, tá bom? Então vamos entrar agora. Eu quero falar com as pessoas que estão dentro da instituição CCB, que às vezes estão lá e estão depressivos, oprimidos, fragilizados, tá? Isso aqui, eu estou sempre falando, chega a ser cansativo, mas é que eu acho que tem uma necessidade devido aos e-mails que eu recebo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que eu acho? Como que você vai estar dentro de uma instituição que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, tá certo? O planeta, todo mundo está passando por dificuldade. E qual é o papel da instituição? É ajudá-los, tá certo? Então vamos aqui ao ponto 1, que eu anotei aqui. Caso Síria, vocês estão lembrados que os irmãos lá na Síria estavam disputando comida no lixo? Gente, para pra pensar, tá bom? A administração do Brás fechou os olhos, fechou como é que tá? Tapou os ouvidos ao clamor do pobre. Então, tá aqui, tá bom? Tá aqui em provérbio isso aqui. Se você ainda quer fazer parte dessa instituição que fecha o ouvido para o clamor do pobre, tá? Então pensa bem. Tem muitas pessoas que estão deprimidas, oprimidas, depressivas, desamparadas. Não estou falando financeiramente só, não, tá bom? Estou falando emocionalmente. Tem pessoas que estão totalmente desequilibradas psicologicamente devido ao que foi ouvido, o que foi dito, o que foi falado, o que passaram para essa pessoa, tá certo? Então, começo por aqui. Os irmãos lá na Síria, se você não sabe, né, quem está chegando agora. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou até deixar esse vídeo aqui como uma indicação quando esse aqui encerrar, tá certo? Para vocês assistirem, tá bom? Então, é um vídeo bem comovente, tá? Eu não gosto de ficar vitimizando as pessoas e nem a mim própria. Acontece que eu não concordo com essa posição da congregação hoje e no passado também. Só que agora, né, pessoal, nós estamos enxergando. Está tendo um grande esfriamento dentro da congregação cristã. Está tendo um grande esfriamento, desertores. Então, gente, tem pessoas moças, moços, jovens, idôneos também, irmãos mais velhos, mais experientes, que saíram da CCB. Está acontecendo um êxodo na CCB, tá certo? Justamente por isso. Esse aqui é assim. Eu vou fazer, pessoal, uma sequência de vídeos sobre alguns versículos que vai se enquadrar com o que eu quero comentar, tá bom? Tem um caso também da irmã Joana Dark. Ela trabalhava na cozinha da igreja e ela tinha duas filhas pequenas na época. E ela passou por uma dificuldade muito grande. E as irmãs da cozinha sabiam e nunca levou o caso dela para o ministério da piedade. Ou seja, piedade e diácono, né? Simplesmente a irmã era ignorada por essas irmãs da cozinha, que faziam vista grossa para a necessidade dela, tá bom? Então, eu quero falar, olha, essa irmã Joana Dark, hoje, louvado seja Deus, ela está bem porque o Senhor Jesus Cristo ajudou. Porque se fosse depender dessas irmãs da cozinha que é, estava vendo a necessidade dela. E outras irmãs, outros irmãos sabendo, não levou o caso ao ministério. Veja bem, a congregação, como qualquer outra instituição filantrópica, né? Elas são isentas de impostos. Elas têm obrigação de ajudar o pobre. Elas têm obrigação de ajudar o faminto. Vamos voltar a nascer, os irmãos comendo comida do lixo. Então, vocês acham que lá no culto online, Deus está falando naquela boca, gente? Olha, eu não estou boa hoje, não. Hoje não foi um dia bom para eu fazer um vídeo, eu acho, sabe? A irmã Joana passou por isso, tá certo? Tem a irmã do Fubá, que foi suprida com o Fubá. Quem é mais antigo aqui comigo do canal, já sabe desse vídeo. Uma irmã que estava com o esposo enfermo, operado, com uma criança menor ainda, criança. A irmã de Ministério da Piedade é do Japão. Foi até a casa dela e levou um pacote de Fubá, um pacote, meio quilo de café e uma sacolinha assim. Numa casa que estava extremamente cheia de necessidade, tá bom? Então, eu quero voltar a falar, você ainda quer continuar comendo da boca dessas pessoas que tapam o ouvido para o clamor do pobre? Você sabe quantas pessoas viviam no Brasil trabalhando como ambulante? São pessoas que trabalham vendendo doce, pipoca na porta da igreja, sabe? Essas pessoas não têm outro meio de sobrevivência. A instituição, ela não quer saber dessa gente aí, porque para eles não é elite, não é a nata, não é mesmo? Então, pessoal, vamos prestar atenção, sabe? Tem muito homem de Deus aqui fora da congregação cristã. Tem, tem sim. Eles estão como uma agulha no palheiro, mas você vai procurar e você vai encontrar e fazer novos horizontes na sua vida, tá bom? Tem almas aqui, eu estou falando por conhecimento que eu recebo e-mails, tá bom? Não é coisa que eu estou pegando ao léu, não, tá? Pessoas que estão extremamente machucadas porque foram ditas palavras difíceis, dado sentença, tá bom? E foram tiradas suas liberdades, cujo não foi o Senhor Jesus que criou nenhuma doutrina, né? E os homens se acham no direito de tirar a liberdade de uma pessoa. Sabe, gente, tem pessoa que se sente assim, se ela não puder orar, se ela não puder pedir um hino, se ela não puder testemunhar, se ela não puder pegar, se ela não tiver condições de levar uma saudação que pegaria da igreja dela, da comum dela, para outra igreja que ela estaria visitando, hoje não tem mais isso, né? Eu acredito, não está tendo mais essa parte, né? Dentro das igrejas. Isso é uma morte para uma pessoa da congregação, tá certo? Eles não entendem que isso daí é coisa da regra da igreja, não de Deus. Então, eles acham que estão desligados de Deus, tá? Então, para você que está nessa condição, meu amigo, minha amiga, levanta, levanta. Eu não vou falar sacode a poeira e dar a volta por cima que não vou falar isso, tá bom? Isso é uma coisa muito grotesca para falar para uma pessoa que está extremamente machucada, mas o que eu falo para você é o seguinte, levante de onde você estiver, atravesse o seu Rio Jordão, atravesse o seu Mar Vermelho, porque Jesus Cristo está às portas e os homens maus, os dias deles estão chegando, porque está escrito aqui, ele clamará e não será ouvido, tá bom? quantas vezes você procurou alguém do ministério para levar uma causa, levar um problema para ajudar com um conselho, um conselho sábio e você saiu de lá arrasada, principalmente mulher, mulher é a mais prejudicada dentro da congregação cristã, tá bom? A mulher é a mais prejudicada no caso de matrimônio, se for levar lá, que está sendo sofrida, espancada, está sendo abusada pelo marido, entendeu? Porque ele é vagabundo, ele não trabalha, um beberrão, o que eles falam? A irmã tem que ficar com ele, mas se for família, de ministério, eles dão um jeito, pode separar e está tudo certo, casa com outro, de velho e grinalda ainda, fazendo festa, com muito caviar, não é mesmo? Então, está aí a divisão de valores, a divisão de água, sabe? Então, pessoal, se anime nessa pandemia que nós estamos atravessando, tem muitas pessoas que estão, não pode perder a referência porque você saiu da congregação, não pode perder a referência porque a nossa referência, o nosso norte é Jesus Cristo, não é a CCB, eu volto a falar, tá bom? Isso para você mais uma vez, durante alguns dias, eu vou estar aqui falando sobre alguns versículos porque está enquadrado dentro do que eu quero comentar, então, não é reflexão, está dentro de provérbios, tá bom? E dentro do comentário que eu quero fazer, então, para você que é um CCBiano ainda, está na dúvida e acha que a gente está, tem pessoas que entrou aqui e falou assim que eu tomei muito saquê, não, não tomei muito saquê não, tá bom? Quando eu venho falando aqui no canal, é porque eu passei coisas difíceis dentro da congregação, tá bom? E vejo coisas também que outras pessoas passaram e outras, eu também, vou falar para você, que está dentro da congregação e não aceita, não aceita o que nós estamos falando, não é só eu que estou falando, tem muitos canais bons aqui que não estão atrás de visualização, de ganhar dinheiro, não, estão atrás de reforma de pessoas, aí você vai falar assim, eu estou falando para quem está ainda na congregação, então, por que você não vai orar, por que você não vai, não vai, não fala uma palavra de amor, eu estou falando uma palavra de amor, uma palavra de amor, às vezes dói, gente, tá bom? porque quando o Senhor Jesus lhe dava os seus discursos, quando ele vinha falando para o povo, a palavra doía também do Senhor Jesus, é claro, eu não estou me comparando, não é isso, mas assim, a palavra de amor dói, tá bom? Mas ela cura, tá? Então, veja de onde você está comendo, olha o culto online, o nosso presidente, o nosso não, porque eu não estou mais, mas o presidente, quantas coisas, o que ele falou em cima da tribuna, que prostituiu o Espírito Santo, sabe? Coisas que é irreparável, já saiu da boca, é uma pedra jogada lá na janela, não tem como voltar, tá bom? É dessa boca que você está comendo, é dessa boca que você está assistindo o culto online, e outros irmãos também, né? Que incentivam as crianças a levar coleta, para pedir para o pai, sabe? Para, sabe? Fazer chantagem, sabe? Então, veja bem, o Senhor não precisa disso daí, tá bom? O Senhor quer nosso coração, eu volto a falar para você, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, tá bom? Você, olha, na internet, é um caminho assim, é muito fácil de você navegar, né? De você procurar, acha um canal que você se identifique, acha, porque todo mundo tem o seu público, sabe? Tem pessoas que está com o canal só para evangelização, que é o caso do irmão Raul, lá em Portugal, né? Tem outros casos, tem outros irmãos, tem o irmão Daniel, tem outros irmãos que estão aí na internet, para falar a verdadeira palavra de Deus, para ensinar as almas o caminho do céu, tá bom? Eu volto a falar aqui para você, você que está oprimido, depressivo, por causa de uma instituição, não volte lá, lá não é o seu lugar, busque em você mesmo, a sua rocha, a sua fortaleza, está dentro de você, eu vou aproveitar aqui e indicar um vídeo que eu fiz, está escrito assim no título, qual é o seu valor na CCB, passa por lá meus amigos, assiste esse vídeo, vou deixar aqui também como indicação, tá bom? Para você assistir, ali é uma reflexão, aquela sim é uma reflexão que eu fiz, tá bom? Para quem está desvalorizado dentro da congregação, a congregação tem cometido muito desvaneios ao longo dos anos, tá certo? E ao longo dos anos, muitas pessoas não tem como se recuperar mais, não tem, ainda hoje eu comecei com o irmão de 70, que vai fazer, completará nessa semana 88 anos de vida, tá? De vida, na presença de Deus, dando glória a Deus e não está mais na congregação cristã, tá? Ainda hoje eu falei com ele, tá certo? 88 anos, gente, pensa bem, sendo livre, sendo ele mesmo, sendo que nem Pedro, pescador de almas, não pescadores de dinheiro para a reforma de templos, de igrejas, de viagem caríssima, tá bom, pessoal? Eu também quero fazer um salve agora, eu estou sentindo falta de algumas pessoas, então, conforme eu for lembrando, hoje, eu peguei duas pessoas, estou sentindo falta do William Vieira, ele é funcionário de um hospital, trabalha à noite, e eu nunca mais, eu vi nenhum comentário seu, você está bem, como você trabalha na área da saúde, se você estiver bem, manda um oi para mim, tá? No comentário, aqui dos vídeos, às vezes você, eu não sei como é que você está, tá bom, querido William? Você sempre foi muito simpático, foi muito legal comigo, desde quando eu comecei, estou sentindo falta, assim, sua falta nos meus vídeos, porque você sempre passava por aqui, tá bom? querido, espero que você esteja bem, que Deus esteja te guardado desse vírus, tá bom? Cacauzinho de Goiás, também estou sentindo sua falta, Cacauzinho, onde você está, Cacauzinho de Goiás? Tá bom? Fica aqui meu abraço, mande notícia, você está bem? Sabe o que é, pessoal? Tem pessoas que é bem presente nos comentários, então, às vezes a pessoa está bem, mas eu não sei, com tudo que está acontecendo, manda notícia, Cacauzinho de Goiás, tá bom? Estou com saudade, porque eu não sei o que está acontecendo com vocês dois, tá bom? E tem mais algumas pessoas que, nos próximos vídeos, eu vou reservar, vou separar, e vou mencionar o nome de vocês, tá bom, queridos? Então, reflita no que eu disse agora, eu vou encerrar mais uma vez dizendo, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também, o seu clamor não será ouvido, tá bom? Então, fica assim para vocês pensar bem, olha na sua cidade, na sua comum, algum caso que você viu, que o ministério fez vista grossa, tá bom? Com a necessidade dentro daquela casa, Deus não habita nesses lugares, Deus quer um coração puro e sincero, tá bom? Principalmente daquele que está lendo a palavra, falando que Deus está falando, tá bom, queridos? Bom, meu vídeo de hoje foi esse, eu quero encerrar, dando um grande abraço, em todos que estão chegando, meus irmãos fora do Brasil também, eu não falo isso por status, mas eu falo, pelo, pela garra e pela força, que saíram da congregação dos seus países, tá bom? Eu não vou mencionar aqui os locais, mas eu sei que está fora, como eu aqui no Japão, fiquem firmes, irmãos e irmãs, Deus está conosco, virá uma grande mudança, nesse planeta aqui da congregação, desse mundo que nós estamos saindo da congregação cristã, esse planeta vai explodir agora, do mundo da congregação, não o planeta Terra, estou falando do mundo CCB, do mundo CCB, ele está em decadência, você quer ou não, CCB anos, vocês não aceitam, mas é a realidade, tá bom? O povo está debandando, o povo quer uma água, uma água fresquinha, o povo está à procura de um riacho, que a água é transparente, aonde encontrará isso? Nenhuma igreja perfeita, nenhuma, tá bom? Mas eu falo assim, eu estou no Japão, e não tem igreja bíblica, mas se houvesse, eu frequentaria, tá certo? Mas se você necessita, se você necessita, de estar em alguma igreja, procura uma igreja bíblica, tá certo? Porque vai falar do evangelho, de salvação de alma, e não só de prosperidade futura, na sua vida particular, não, não vai nessas igrejas, que fica pedindo o seu dinheiro, tá certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês também, era, ai pessoal, me passou agora, eu queria deixar esse, essa mensagem no final, eu acabei esquecendo, mas fica para o próximo vídeo, tá bom? Eu quero agradecer, as irmãs, irmãs que estão fora do país, do nosso país Brasil, né, sejam firmes e fortes, tá bom? Eu sei como é difícil estar fora, do nosso, da nossa pátria mãe, e a gente decidiu, chegou nessa, belíssima conclusão, claríssima conclusão, que a congregação, é uma seita, ladrão de almas, tá bom? Claro, vamos abrir aspas aqui, dizer que alguns ainda se salvam lá dentro, de coração e de espiritualidade, né, de ser sincero com Deus, mas a presidência, e todas aquelas 12 cadeiras ali, não tem como, tá bom? É um monopólio, e vai ficar difícil cada vez mais, então, para nós que estamos fora do Brasil, e não temos aonde estar buscando ao Senhor, tá bom? Nós vamos manter no contato, tá certo? E mesmo que a gente não tenha contato, por causa dos horários, nós vamos buscar Deus na nossa casa, porque saímos da congregação, mas eu vou voltar a falar aqui, não saímos de Jesus Cristo, saímos da congregação cristã, seita, religião, eu não pertenço à religião, pertenço a Jesus Cristo, ele que morreu na cruz, e ele não deixou lá na cruz, escrito CCB, ele não deixou, ele falou, eu sou a porta e a vida, eu que estou, eu vos levarei para o céu, essa é a mensagem, tá certo? Meus amados, Deus abençoe a todos, um forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo,